Fala pessoa de Buenas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo, aqui é o canal Showtime mais uma vez. Hoje que eu tô aqui com uma receita pra vocês, uma receita que a gente já gravou aqui no canal uma vez, já faz um tempo, já faz alguns anos, aí eu não sei exatamente quanto tempo, mas já faz bastante tempo. Ela tá desatualizada, tá antiga, tá com uma qualidade duvidosa, então estamos aqui mais uma vez pra gravar direito essa receita pra vocês, que é uma receita especial, uma receita que eu gosto muito, que é um dos meus drinks favoritos. Hoje a gente ensina pra você um mojito, mas logo depois da vinheta, vamos lá. Então vamos nessa, então vamos aprender essa receita que é tão maravilhosa, ela é tão refrescante, tão tropical, e tanta gente faz essa receita errada, dá uma dó, então vamos lá. O que a gente vai precisar pra essa receita ficar perfeita? A gente precisa de açúcar ou xarope de açúcar, a gente precisa de rum branco, a gente precisa de hortelã e gelo, basicamente isso. E limão, claro, limão, muito importante. Então, tendo tudo isso, muito simples o mojito, é só você tomar cuidado pra fazer ele direitinho, com amor, porque amor é o ingrediente chave aí do mojito, o cuidado que você usa pra fazer. Então a gente começa, então, com a hortelã. Você vai usar por volta de oito, nove folhas de hortelã. Isso é o que a receita original lá da International Bartender Association pede. Porém, eu uso um pouco mais, eu gosto do sabor da hortelã bem acentuado nesse drink aqui. Então vamos lá. A gente, primeira coisa, junta todas essas folhas e passa aqui na borda do copo. Passa em toda a borda e você vai ver que ele fica já com o aroma de hortelã maravilhoso pra quando for beber. Joga as folhas lá dentro, certo? Estão todas lá. Próximo passo, açúcar. São duas colheres de bar de açúcar, duas BSP, né? Colher bailarina. Ou você pode usar uma colher de chá bem cheia no lugar. Vamos lá, duas. Foi. O limão agora, o limão a gente vai fazer um corte simples aqui no meio da casca mesmo, no meio do limão. Vamos usar um espremedor e espremer esse limão. Eu gosto de usar um limão inteiro pra fazer o mojito. Eu não gosto de utilizar só meio limão, porque eu também gosto do sabor do limão bem acentuado. E agora, chegou um dos pontos-chave dessa receita. Já colocamos o hortelã, o açúcar, o limão. A gente vai macerar essa hortelã. Só que o segredo é o seguinte, a gente não pode macerar usando a parte estriada do macerador. A gente precisa usar uma parte lisa. A hortelã é uma erva que tem uma característica de que ela não solta o aroma e o sabor dela por meio de torção. E sim por meio de pressão. Então, é simplesmente apertar a hortelã sem ficar girando, principalmente com a parte estriada, porque você vai esbagaçar toda a sua hortelã. Vai ficar pedaço de hortelã no drink inteiro e não vai ficar legal de beber. Então vamos lá, só pressionando. É o suficiente. Temos agora esse suco de limão já adoçado e saborizado com a hortelã. O próximo passo agora é gelo. Então a gente enche o nosso copo de gelo. Vamos lá. Sem dó. É, aqui. O ideal, o ideal é usar só gelo britado. Usar gelo já em pedaços, já quebradinho. Você pode achar isso para comprar, mas toma cuidado, porque gelo britado geralmente não é feito com água potável. É muito importante isso. Tomem cuidado com as bactérias aí. Então, gelo no copo, junto com limão, junto com açúcar, junto com hortelã. E a gente vai para o rum, nosso ingrediente principal aqui. No rum, a gente vai utilizar por volta de 40 ml de rum. Certo? É mais do que o suficiente. Procurem. E mesmo que as pessoas peçam, te enchem o saco, Procurem nunca aumentar a sua receita. Nunca colocar mais álcool do que a receita pede, porque você vai acabar estragando o seu drink. Ele perde a característica principal dele, que é a suavidade, é esse toque tropical que ele tem. Então agora, com a bailarina, lá para baixo e dá uma pré-misturada aqui nessa receita. Essa mistura. Legal. Pré-misturou. E agora a gente precisa de água com gás. Eu esqueci de falar esse ingrediente lá no começo. Então, estamos aqui com água com gás. E a gente completa esse copo com água com gás. Isso. E mexer agora, misturar. Tem um segredo aqui. Você não pode só misturar, só girando esse copo. Você precisa puxar para o alto todo o sabor dele, que está concentrado lá no fundo do copo. Então, é mexendo e jogando lá para cima o suco de limão, o açúcar, a hortelã. Fazendo ele misturar de verdade. Muito bom. Aê! Para finalizar esse drink, a gente vai usar pequenos ramos de hortelã. Galhinhos mesmo que você pega aí do ramo que você comprou. Você vai juntar esses galhos aí na palma da sua mão. Lembra que eu falei que a hortelã, ela solta o aroma com pressão e não torção? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Juntou na palma da mão, um tapa seco nela. Bateu, ele já soltou o aroma dele, o sabor. E a gente vai colocando aqui no canto do copo, como decoração. Isso vai dar um aroma muito forte, muito bom para o seu drink. Toda vez que a pessoa chegar perto, com o rosto para beber, está... Hum, eu babando aqui já, derrubando as coisas. Já está com um aroma muito forte de hortelã, muito gostoso de hortelã. Canudo de preferência biodegradável. E está pronto o seu mojito. Então, dá uma olhada como é que ficou aí. Uma coisa que é muito interessante sobre o mojito é a história dele. É uma história meio dualística ali, meio... Duas histórias diferentes são contadas aí, vindo na história aí. E nunca ninguém soube qual que é a história verdadeira. Mas são as duas histórias mais contadas aí. Eu vou contar as duas para você entender. Existiu um pirata muito famoso, chamado Nathan Drake, né? Esse cara existiu de verdade, foi um pirata muito famoso, muito poderoso. E esse cara tinha lá o seu navio com os seus piratas. E era uma época onde eles transportavam hortelã, né? Contrabandeavam hortelã e outras ervas, outras especiarias. Acontece que a hortelã era muito usada para resolver enjoo marítimo, para diminuir aquele enjoo marítimo que os piratas tinham lá no navio, velejando tanto tempo no mar. E o capitão Nathan Drake, o que ele decidiu fazer? Juntar a hortelã com a bebida que eles mais tinham lá no navio. Qual que é a bebida que os piratas têm no navio? Exatamente, o rumo. Misturou tudo, fez aquela mistura de hortelã com o rumo e resolviu o problema de geomarítimo dos piratas dele. A segunda história é com Ernest Hemingway, um escritor muito famoso, né? Escreveu vários livros importantes aí para a literatura brasileira, literatura mundial brasileira, né? Ótimo, cara, nem brasileiro, né? E esse cara, ele era muito conhecido por ser um cachaceiro nato. E um belo dia ele foi até um bar, um bar chamado La Botequita del Medio. É um bar lá em Cuba, um bar que ele foi um dos primeiros bares a ficar exatamente no meio de um quarteirão e não na esquina. Por isso que ele era chamado La Botequita del Medio. Na época, os bares eram sempre de esquina e esse quebrou o padrão. Ernest Hemingway foi até esse bar, pediu para o bartender montar a mistura que ele tinha na cabeça lá, me põe hortelã, me põe rum, açúcar, tudo de soda, né? Que no caso, há lugares que a gente usou hoje. Misturou tudo e criou um mojito. Esse cara ficou muito famoso, esse drink ficou muito famoso no mundo inteiro. E assim como esse bar, o La Botequita, ficou muito famoso no mundo inteiro. Hoje em dia, você ainda pode ir lá na La Botequita, em Cuba, e tomar o mojito deles, o primeiro mojito, o mojito original ali. Lá tem foto de um monte de famosos que já foi beber esse drink por lá. E tem mais uma história muito interessante sobre o mojito, e aqui o Red Show. Eu comecei uma brincadeira muito tempo atrás, quando toda vez que a gente fazia um mojito aqui no Red, eu falava para a pessoa, você já tomou um mojito daqui? Porque esse é o melhor mojito da cidade. E aí a pessoa já ficava com aquela expectativa de que ia ser um mojito maravilhoso, e as pessoas tomavam e nunca aconteceu de alguém dizer que não era o melhor mojito da cidade. Isso é muito legal, porque é tudo sob expectativa. Eu sempre falo, né, a pessoa que está desse lado do balcão tem esse poder de criar expectativa, de poder envolver a outra pessoa. E de tanto a gente fazer essa brincadeira, todo mundo que pedia aqui, eu falava que era o melhor mojito da cidade. Eu comecei a falar isso nos meus cursos de bartender aqui no Red, os meus alunos começaram a reproduzir a mesma coisa. E chegou um momento que um funcionário aqui do Red, uma vez em um grupo do WhatsApp X, nada a ver aleatório com o assunto, alguém comentou sobre o mojito aqui do Red, e dizendo que era o melhor mojito da cidade. Olha que loucura, isso começou a se espalhar simplesmente pela repetição de ficar falando isso. Hoje em dia a gente já subiu esse nível aí e começou a falar que o nosso é o melhor mojito do país. Então essas são as histórias do mojito. Um drink que é tão tropical, tão saboroso, e ele acompanha em qualquer tipo de rolê. Beleza? Então, lembrando, você pode fazer isso em quantidades maiores, como numa jarra, por exemplo, é só ir multiplicando essa receita. Fechou? Então, muito, mas muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo, por vocês terem acompanhado todos os vídeos do canal com a gente. Aí vocês ainda estão aí todo dia mandando mensagem pra gente, deixando comentário lá pra gente, às vezes encontrando a gente na rua. Isso é muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Se você não está inscrito no canal, aproveita, vai, se inscreve no canal, deixa aquele like pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, manter esse vídeo aí relevante pro algoritmo esquisito no YouTube. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!